Isso! Soco no ar! Oxi! Soco no ar! Pancadaria! Pancadaria! Fica frio! Isso mesmo! Soco no ar ao vivo! Ao vivo! Pancadaria nesta sexta! Eita! Venha ou seja um perdedor! Eu tô vendo que vai ter muito perdedor nesse show. Temos que ir nesse show, cara! Tá maluco? Eles eram legais na nossa infância, mas agora... Correção, eles são legais em qualquer época, mas você não sabe disso. Deve ser porque você se odeia, ou sei lá. A gente não tem grana pros ingressos. Isso não faz mal, podemos dar um jeito, mas você tá muito ocupado imaginando o jeito de se odiar. E essa fissura toda pra ir lá... Ir nesse show pode ser o maior momento da minha vida! É, pai, a vida é chata! Pela boca! Hum! Oi, gente! Oi, Margaret! Vocês estão falando do show... Ah! A irmã dele? Você está falando do show do Soco no ar? Eles são demais! Espera aí, você vai? Claro que sim! Sei que já estão fora de moda, mas me lembro deles desde que eu era criança. Além disso, todo mundo vai estar lá. Vai ser divertido! Vocês vão? Mas é claro que eu vou! Não! Não é, irmão! Nós vamos estar lá! É, não! Vejo vocês lá! Tá bem! É a crush! É a crush! Eu acredito que você vai ao show da Soco no ar só pra dar umas bicadas! Rigby! Um dia vai ter idade pra sacar o motivo pelo qual as pessoas vão aos shows! Deseja! É pra ouvir música! Eu já sei disso! Agora, como é que vamos conseguir dinheiro pros ingressos? Cara, isso vai ser fã! Será? Será? A gente vai trabalhar umas horas extras! Hahaha! Eu nem gosto do trabalho normal! E gosta do seu trabalho! Crianças não entenderiam! Então você gosta de trabalho extra! Tá bem! Hum! 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 Esse desenho é cheirado igual eu e o Júnior sozinho em casa, velho! Só doido! Tipo! Só os malucos! Hum! Hum! Ar no soco. Agora eles vão trabalhar com vontade, hein? Nossa, café resolve tudo, hein? Café é a cura de todos os problemas. Pronto. Face é divertido. Da hora. Dá dois ingressos. 400 dólares. O quê? Eu pensei que fosse 50. Os ingressos de 50 esgotaram. Só sobraram os assentos super luxo da fileira da frente. Caraca. Super luxo. Espera, espera, cara. Não podemos desistir. Suco no ar. Eu sei, mas... Caraca. Suco no ar. Se apaixonou. Talvez eu possa trabalhar mais um pouco. Eu me rendo. Vamos fazer isso. Ui! A sua sorte é que eu gosto de bicos femininos. Mano, que porra é aquela ali? Precisamos de mais dinheiro. Nem vi. É, dava dinheiro pra gente. Não sobraram mais tarefas. A não ser que queiram aparar a grama. A grama! Isso vai levar um século. Aqui estão as chaves. Sabem onde fica o cortador. Boa sorte. Quem precisa de sorte quando temos café? Meu irmão, é sério. Meus olhos não querem mais ficar abertos. E acho que estamos quase sem café. Besteira, cara. Nós temos muito café. O que aconteceu? Eu preciso de mais café. Eu também preciso. Suco no ar. Até café. É um grama de café. Foi isso que eu falei. É um grama de café. Com amigos fãs do Soco no ar. Podemos ajudar a conseguir os ingressos. O quê? Mas quem são vocês? Café, café. Como podem ver, eu sou um grão de café gigante. Posso trazer cafeína pra vocês. Vocês aceitam? Como é que é? Café, café, café. E como é... Tá traduzindo. Não. Como é que extrai café dessa bodega? Café, café. Abaixou do nada, véi. Abaixou do nada, véi. É a música. Será que isso foi censurado da HBO? Essa parte aí? Ó, não passe de mágica. Foi menos pior do que eu achava. Sai das tetas. Pior que foi? Caraca, mano. Isso aí foi censurado, mano. Por isso que o áudio ficou baixo. Olha lá. Porque era o áudio original, sem a dublagem. Caraca. Eles vão dormir. Vai roubar os ingressos. Vai roubar os ingressos. Já era. E agora o que a gente vai fazer? Vem comigo. Eu tenho uma ideia. As bolas dele caiu. As bolas dele caiu. Foi censurado também, ó. Só porque tem uma serra elétrica. Que brisa, mano. Eu já entendi quando que é a censura da HBO. Em que momentos fica censurada na HBO. Quando o áudio ele dá uma baixada. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Mata ele. Mata ele. Super luxo. É da Margaret. Namorado? É não. Namorado? Você devia falar para o seu amigo parar de socar o ar e começar a valhar. Não seja ridículo. Você está frito. Ih. Eu estava por conta disso. Não se preocupe com ela. Você terá uma chance. Eles vão dormir. Nossa, velho. Perderam tudo, cara. É igualzinho a cada. Não é possível, velho. Meu Deus. Os caras teve todo o trampo. Trabalhou em gols condenados. Chegou no show e dormiu. Ainda gastou 400 dólares.